Eu estou deitado aqui embaixo de uma plantinha porque tem um Indoraptor me caçando. O cara estava passando frenético por aqui em volta, eu acho que ele me enxergou. Eu estava subindo a montanha, aí eu vi ele de longe, vindo correndo e já vim aqui para baixo. Me esconder. Acho que ele está por aqui ainda, não sei. Ó, escutei o barulho. Ele está aqui para o lado. Olha lá, eu falei, eram dois Indoraptores ainda. Tá, foram embora. Beleza. Perfeito, agora a gente aproveita e sai correndo, seguindo o nosso rumo. Quase, quase que eu fui capturado. Passou perto essa. Ainda bem que tinha algumas árvores que ocultaram a gente. Né, pelo menos isso. E olha só, tem um Ceratossauro aqui. E aí, Cerato? Ele está olhando para mim? Será que ele vai me atacar? Não. Eu acho que o cara ficou completamente perplexo. Ele está parado aqui. Ele viu a gente, ficou com medo e se congelou. O quê? Eu quero dar muito uma mordida nele, sério. Mas já que a gente não deixa os nossos sentimentos mais carnivorescos tomar o nosso coração, a gente vai deixá-lo. Vamos deixar ali e seguir viagem. Até a gente ficar com fome de verdade. Ó, já está baixando ali, mas ainda assim não é o suficiente. Vamos embora. Tem um Psittaco aqui do lado. Vou ter que desviar dele, né, claro. Olha o seu correndo, ó. Deu passagem para a gente. Beleza. Obrigado aí, Psittaco. Acabei de encontrar essa carcaça aqui. Só que tem um problema. Bem ali onde eu estou olhando, está o dono dela. Que é meio que um juvenil também, mas... Eu não quero ter que lutar com ele e depois ficar com essa carcaça aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou morder ela. Só esperar para ver se ele vai voltar. Eu não sei também se ele está indo, na verdade, para o laguinho que tem logo à frente para tomar água e depois voltar para cá. Então eu vou comer isso aqui. Era o Rex. Vou comer isso aqui sem correndo. Opa, peraí que eu acho que eu vi ele ali, ó. Não, não sei se era. Mas já me afastei. Vambora. Vamos sair e já correr em direção ao lago. Furtando carcaças. Tem que aproveitar a oportunidade, né. Chegamos aqui para tomar aquela água, né, no golfe. Claro, sempre atento porque a gente não sabe de onde pode vir um ataque. Infelizmente é cercado de árvore aqui em volta. Já olhando para o lado claro. Ih, parece que está tranquilo. Ah, não tem nada aqui. Aqui em cima também não. O que é muito bom. Nem aquele filhote lá. Que eu achei que ia estar vindo para cá, mas pelo visto não se encontra. Ou deve ter voltado já. Eu escutei agora há pouco um puertasauro. Aqui para cima me pareceu. Eu acho que era um puerta. Pode ser um camara também, mas acho que era a puerta sim. Vamos ver se ele está aqui para cima. Eu ia te dar uma olhadinha, né. Passa ali no meio dele, dá uma zoada. Na realidade, não achei o puertasauro, mas tem dois espinossauros sentados ali. E passou o Indoraptor no meio do mato lá atrás. Eles estão com uma carcaça. Eu acho que acabaram de caçar provavelmente algum dinossauro de grande porte. E já acabou a carcaça. E olha o Indoraptor passando ali, ó. Será que ele vai querer morder os espinossauros? Ou querer me caçar? Pior ainda. Ele não me enxergou. Ah não, ele está com uma carcassinha ali, ó. Ah, ele já pegou. Tem um grupinho ali também de Carnotaurus na parte de cima. Eu vou aqui mais para o lado me esconder. Porque talvez sobre para mim. Ah não, são Dilophosaurus. Olha ali. Foram para cima, ameaçaram o Indoraptor. O Indoraptor começou a correr em volta dos espinos. Talvez ele venha para cá, para o nosso lado. Eu acho que o Indoraptor é adulto. O espinossauro ficou nervoso e expulsou ali o Dilophosaurus. Olha que legal. Então a gente tem um Dilophosaurus adulto na área. O que pode ser bom ou não. Não vai depender, né? Muito complicado. Eu achei que era um Carnotaurus até pelo tamanho. Os bichos estão meio grandinhos, hein? Tomaram um suplemento. O boladão na academia. Comer ferro. Ficar com a boca cheia de ferrugem. Oh, o espinossauro agora está ameaçando o Indoraptor. Botou para correr. E vai sobrar para o... Pegou. Pegou o Indoraptor. Foi atrás. Vai cair. Caiu. Já era. Vou aproveitar e atravessar para o outro lado. O espinossauro acabou de expulsar da carcaça. É que estão meio no território dele, né? Olha, coitado do Indoraptor. Estava de boa e fui capturado. Tinha até uma carcassinha, mas foi expulso. Será que eles dão bola para mim se eu chegar e... Sei lá. Olha, mandei amizade. Dá uma mordida ali na carcaça? Vai dar certo isso? Não vai dar certo! Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, eu sou pequeno, velho. Para que me ameaçar? O que eu vou fazer? Palitar o teu dente? Eu acho que é o máximo que eu consigo. Eu também não posso ficar feliz só porque eu enxerguei de dofossauros, né? Eles podem me caçar. Tem essa possibilidade. Ela é bem grande, inclusive. Ainda mais que eles foram expulsos aqui da carcaça do Indoraptor que eles caçaram. Só que eu acho que eles nem me viram. Porque eles já passaram correndo lá para baixo. Eu acho que foram para baixo. É, e de fato eles desceram. Eu acho que acabei de ver um no meio do mato ali, ó. Aqui desse lado os espinossauros agora tem uma carcaça aberta gigantesca. E também a carcassinha do Indoraptor que eu acho que eles já devoraram por completo. E estavam com fome, hein? Caraca, apetite insaciável aqui. Ele tá mandando ameaça ali, ó. Calma, 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 calma. Não, não, não. Não me ataca, não me ataca. Nossa, eu sei que ele ameaçou já. Mas calma, eu sou um filhote, velho. Eu não vou fazer nada. Nem se eu ficar comendo a carcaça de vocês eu acho que se eu ficar o dia inteiro aqui. Que tá quase ficando de noite agora. 3h28 da manhã. A noite já chegou aqui pra gente. Eu tô do outro lado agora. E eu tô escutando o Tiranossauro Rex. Tem alguns rio tiranos aqui que acabaram de caçar. Eu acho que... Não sei se era um filhote de Tiranossauro, hein. Ó, tão passando aqui em volta. Um e o Tiranossauro cruzou por nós. É que eles estão com uma carcaça bem aqui do meu lado, ó. Eles vão devorar essa carcaça e talvez sobra pra mim, né. Não sei se é legal a gente ficar por aqui, né. São dois Godzillas, na verdade. Godzilla Rex. E tem um herreira correndo atrás deles. Provavelmente esse herreira aí, ele tá tentando pegar alguma carcassinha pra ele. Aí ele tá pegando uma proteção, né, extra. Eu não sei pra onde esses Tiranossauros estão migrando. Ó, vamos ver. Será que vai ter alguma outra carcaça mais à frente? Será que eles já estavam de olho em algum outro dinossauro? Porque eles ignoraram a carcaça ali atrás. Ou não estão com fome, né. Estão passeando. Eu acho que se eles estivessem caçando de fato, já estariam correndo, talvez. Ou só estão perseguindo. Não, não tô vendo nada à frente. Passou um avacerapa a toda velocidade aqui. Vamos ver se consigo pegar ele. Já tô ficando com fome novamente. Aqui, ó. Ah, correu. É muito rápido pra nós. Não vai dar, não. Já escutei mais alguns riu-tiranos por aqui. E pra quem não sabe, os riu-tiranos, eles basicamente são os alossauros. Só que tão, né, modificados. Eu acho que eles cruzaram até nessa direção. Por isso que o Ava tava correndo. Eu vi ele passando, talvez. Eles estavam, tipo, muito perto do Ava. E o Ava se assustou. Ó, tô escutando pra cá agora. Será que é o Ava correndo? Ah, não. Eita. São os tiranossauros. E tão mandando ameaça pra alguém ali aqui, ó. Ah, ih, vai pegar. Nossa, tá o herreiro aqui. Eu tenho que cuidar pra não ser capturado pela herreira. Tem essa possibilidade. É um giguinha. Vamos caçar ele. Toma, mordi. Tô mordendo. Aí, ó. Aí, tô nas costas dele. Beleza. Eu acho que eu vou derrubar, galera. Eu acho que ele vai cair. Só tem que administrar, ó. Dá mais algumas mordidas, né? Só pra ter certeza. Tá, ele já tá atrás de mim. Mas como ele tá bem ferido, a gente vai esperar o sangramento agora. E ele se agachou. Caiu. Já era. Aê! Conseguimos capturar um filhote de Giganotossauro. E agora a gente devora. E já fica de olho em volta também pra gente... Vai que já chega alguém querendo expulsar a gente. É, foi uma caçada relativamente fácil. Porque eu já comecei atacando ele. Ele nem tinha me visto. Eu achei que ele tinha me enxergado. Porque ele tava vindo na minha direção. Só que na verdade não. Eu acho que ele só tava andando mesmo. Tá vindo um filhote de Tiranossauro Rex ali, ó. Não. Cruzou pra baixo agora. Ele tava vindo na minha direção. Eu acho que ele me enxergou. Tá bem ali, ó. Mandei amizade pra ele. Ó, cruzou correndo. Ele tá apressado. Acabou de chegar um Ceratossauro aqui, ó. Ele tá ali na praia. Ele olhou aqui. Não sei se ele tá pensando em atacar a gente. Temos uma carcaça, né? Qualquer coisa a gente sai correndo. Mas ele me parece ser do meu tamanho. Talvez um pouco maior. Mandei já uma ameaça porque ele mandou um grunhido antes pra mim. Não sei se era uma ameaça, mas eu acho que não. Bom, dá pra ver que a rota aqui é bem usada, né? Tá passando todo tipo de dinossauro. Pelo menos uma galera de carnívoro. Tá tendo uma batalha aqui, ó. Um Carnotauro versus um Ceratossauro filhote. Já mandei ameaça pros dois. Um saiu correndo, o Carnotauro foi atrás. Eu acho que vai cair aquele filhotinho do Cerato. Já tomou algumas mordidas pelo que eu vi de longe. E o Carnotauro acabou saindo correndo. Ó, foi embora. Ceratossauro ficou devitorioso. Embora, ele ficou bastante machucado. E bom galera, com essa noite que a gente vai ficando por aqui. Tivemos algumas aventuras. Até caçamos um Giganotossauro. Presenciamos algumas batalhas. E interagimos na noite obscura. Ao qual a gente viu alguns Tiranossauros Rex gigantes modificados também. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão. E também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. Fui, até a próxima aventura. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto